Olá, seja bem-vindo ao segundo Pato Responde. E esse é o quadro de eu respondo as perguntas enviadas por vocês aqui no YouTube e lá no Facebook. Mais uma? Então bora pra elas, bora começar com a do meu xará, o Biel. Ele fala o seguinte, Você consegue invadir meu celular ou meu PC agora, sem saber e-mail, sem saber nada? Olha Biel, nesse sentido, invadir ou fazer qualquer coisa com usuários, pessoa física, usuários normais, é bem mais complicado do que com empresas. Porque as empresas têm várias coisas disponíveis na internet, elas estão servindo coisas na internet, você consegue localizar elas, como por exemplo o site dela, e tentar encontrar algo ali. O usuário normal não, ele só utiliza as coisas, mas ele não tem nada servindo, ele não tá oferecendo nada na internet pra que consigam encontrar ele. Então geralmente invasões com usuários, tem início com uma interação qualquer, ou ele clicou em algum link, baixou algum arquivo malicioso, ou alguém enganou ele, fez ele mudar alguma configuração específica, enfim, alguma coisa ele deve ter feito de errado. Porque é bem incomum ele já ter algo aberto, exposto pra web, pra que se parta a invasão daí. Então realmente seria muito complicado eu invadir você ou qualquer pessoa do nada, sem saber nenhuma informação dela, e sem ter alguma interação social com ela, pra tentar fazer ela baixar algo, ou fazer alguma configuração mesmo. Então bora pra pergunta do Jean Carlos, que fala o seguinte, olha só. Cara, pior que muita gente pergunta isso, né? Porque realmente foi um crescimento surreal, temos aí dois meses e meio de canal, e realmente já uma galera participando, muito obrigado a todo mundo que tá aí participando. Mas não, eu não tô usando bots, quer dizer, depende, você é um robô? E a próxima, tá gravando? E a próxima é do Carlos Eduardo, que fala assim, Eu tenho dois computadores, um pra fuçar, conhecer e hackear, e o outro é pra uso pessoal. Se um dos meus computadores for invadido, o invasor pode ter acesso ao outro? Olha, essa pergunta é bem interessante, e depende muito de como as coisas estão configuradas no seu ambiente, mas no geral, se as duas estão dividindo a mesma rede, tem boa chance de que sim, pela rede interna ele pode acabar obtendo acesso na sua outra máquina. Mas isso vai depender de um número grande de fatores, de como elas estão interligadas, de quais são as configurações dos ambientes delas, dos sistemas operacionais, enfim, depende de muita coisa aí, mas sim, você deve tomar um cuidado nesse sentido, sim. Nessa situação, se for possível, o ideal seria que você tivesse um roteador específico pra essa sua máquina que você acha que tá mais vulnerável, que tem mais risco, pra que ela esteja realmente numa outra rede, ela não faça parte da mesma rede da máquina que tem o material mais sensível que você tem. Vamos pra pergunta do Marcos Vinícius, e ele faz uma pergunta daquele vídeo Eu Não Sou Um Robô, onde eu mostrei lá que dava pra contratar chineses pra digitar os captchas pra você. Vamos dar uma olhada na pergunta dele. O serviço que você contratou de recapt ao humano é legal ou ilegal? Você não correu risco ao comprar? Então, olha, direito não é a minha praia, né? Eu não sou formado em direito, mas eu não consigo ver nenhuma interpretação que pudesse fazer ser ilegal esse tipo de serviço. A gente pode até dizer que ele é antiético e provavelmente contra os termos do site, né? O site que coloca um captcha com certeza não quer que as pessoas estejam rodando botes e digitando captcha por elas. Mas ilegal eu acho que não. Quanto a risco, olha, eu usei o sistema de pagamento do PayPal, usei um guia de pagamento pra não ter que expor meus dados financeiros pra eles, e então acho que não tenho nenhum problema grande quanto a isso, não. Então bora pra pergunta do Tolkien. Aliás, é um comentário. Ele fala assim, você é muito lindo. Muito obrigado, Tolkien. Muito obrigado pelo seu comentário. E agora a gente vai pra pergunta do Matheus Prevato, que ele fala assim, como funcionam os softwares de Kim Gen? Olha que pergunta interessante. Bom, basicamente, os softwares quando estão protegidos contra a pirataria, eles pedem o seu nome e pedem um serial number, né? Por isso os Kim Gens, são os craques que geram o número de serial válido pra esses softwares que são protegidos contra a pirataria. Como é que esse Kim Gen funciona? Basicamente, o software faz uma série de cálculos a partir do nome que você preencheu lá. E o resultado desses cálculos seria o serial number correto pra aquele nome. Então, pra fazer um Kim Gen, o hacker faz uma engenharia reversa dessa proteção. Ele vê todos os cálculos passo a passo que o programa tá fazendo pra validar se o serial number que você digitou é válido. E pegando essa estratégia, essa sequência de cálculos, ele aplica no software dele pra gerar um número válido. Então, basicamente, ele vê quais são os cálculos que estão sendo feitos nos bastidores e replica isso num programinha pra gerar os números, usando a mesma lógica que o programa usa pra validar eles. É claro que não é um processo nada simples. E os programas, eles fazem o máximo pra que ninguém consiga analisar esses cálculos, pra dificultar o máximo a engenharia reversa. Eles analisam se na máquina tá rolando algum debugger, algum programa que é usado pra fazer essa engenharia reversa. Eles fazem o máximo pra que essa sequência de cálculos nunca seja revelada. Mas é uma briga que tá mais difícil pro lado do autor do software do que pro lado do cracker. Então, agora é a hora da pergunta do Gion. E ele fala assim, Cara, pagar muito ou pagar pouco é uma coisa um pouco relativa, né? Mas, realmente, os valores são bem interessantes, principalmente pra gente que mora aqui no Brasil, já que a maioria dos programas de bug bounty pagam em dólar ou em euro. Eu vou fazer ainda uns vídeos mostrando melhor como funcionam esses pagamentos, quanto realmente é esse pagamento. Mas ele varia bastante. Ele varia da empresa que tá pagando e varia também da criticidade do erro. Então, se você descobre uma vulnerabilidade muito crítica, que você consegue, de repente, sei lá, hackear qualquer conta de uma grande empresa como a Google, é uma falha muito mais crítica e que, portanto, vai ter um pagamento muito maior. De repente, uma outra falha que não tem um risco tão alto quanto, sei lá, expor uma informação que não é tão sensível assim, vai ter um pagamento mais baixo. Mas eu ainda vou fazer um vídeo detalhando melhor tudo isso, beleza? Então é isso. Esse aqui foi o segundo Pato Responde. Muito obrigado a todo mundo que participou mandando suas perguntas. Continue mandando suas perguntas tanto no YouTube quanto lá no Face. E falando em Facebook, me acompanha lá na page no Face e também nas minhas outras redes sociais. Elas estão todas aqui embaixo. Fala mais alguma coisa? Ah, e não esquece de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo e a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho